A igreja tem 5 milhões de membros, a Santa Ceia Geral, são 22 galpões enormes, infinitos, com 157 telões, na igreja em Laos, na Nigéria, tem um culto de Santa Ceia Mensal, que dura 12 horas, 4 de joelho, só se levanta quando o camelão levanta, o pastor é o camelo da oração, tem 3 calos, no joelho, como camelo e 1 na testa, de orar com a cara no chão, sinceramente eu pedi para Deus mandar este avivamento para o Brasil, Aleluia, o Espírito de Deus testificou no meu coração, que vai voltar, vai haver uma explosão nessa terra, de evangelismo tão grande, Aleluia, quem sonha comigo, levante a mão, sonha, sonha com este sonhador, Aleluia, Aleluia, agora você pensa, 5 milhões de pessoas, com as mãos levantadas para cima, falando em línguas estranhas, 4 horas de relógio, não tem inferno que aguente, Deus vai sacudir, cresce uma, você não está acreditando, eu acredito por você, Aleluia, chegou a hora, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou a vez, chegou o momento da igreja, o arrebatamento está nas portas, e Deus tem pressa, enrergue o povo dele na terra, levante a mão e grite comigo, eu faço parte, desta geração, de homens e mulheres, despertados, para as missões, só os que fazem parte, saia do seu lugar e se ajoelha aqui, correndo agora, correndo, correndo, correndo irmão, bora, 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 correndo, entrega a tua vida, as missões agora, tua alma, teu espírito, tua mente, se tu nunca ganhaste uma alma para Deus, se as mãos estão vazias, faz um voto ao Senhor, agora em oração comigo, te ajoelha nos corredores, te ajoelha onde der, o que vale é a intenção, é o propósito do coração, aleluia, nós vamos levantar um clamor em favor do Brasil, aleluia, a terra está ferida, o Brasil está ferido na sua alma e na sua honra, só a igreja pode sarar esta terra novamente, vamos levantar um clamor agora, levante as suas duas mãos, levante as duas mãos comigo, não é para orar, é para clamar, aleluia, você vai levantar sua voz agora, como uma trombeta, aonde você estiver, e vai clamar pela salvação do Brasil, você vai clamar pela salvação do seu estado, você vai clamar pela salvação da sua cidade, do seu bairro, dos seus vizinhos, você vai clamar pela obra missionária, pela secretaria de missões, você vai clamar agora, por esta terra ferida, não é oração meu irmão, é clamor, levante a sua voz, isso, isso, clama a mim e responde a mim, aleluia, a terra está ferida, aleluia, o Brasil está sofrendo, e os brasileiros, as almas estão aprisionadas, é hora de clamarmos a Deus, sem lágrima, a oração em jejum, para Deus libertar os homens, Senhor, nosso Deus, Pai, das misericórdias, Pai, de bondade, essa é a nona conferência missionária, a igreja sustenta, sem família, ela está fazendo a sua parte, mas ainda tem mais para fazer, vai abrindo todas as portas agora, Senhor, enderece a tua bênção sobre nós, nesta noite, oh, volta a dar aos crentes, paixão pelas almas, volta a dar à igreja, paixão pelos perdidos, sacode este Brasil, com a tua glória, e levanta a maior geração, de ganhadores de alma, da história, desta nação, alcance os perdidos da terra, com o som do evangelho, com o som do evangelho, liberta os que estão indo para a morte, para a prisão eterna, libera o seu espírito para a igreja, libera aquela unção, libera agora Jesus, libera agora Jesus, libera agora Jesus, devolve a tua igreja, devolve a tua igreja, aquela paixão da década de setenta, Jesus, devolve a tua igreja, tira-nos do comodismo religioso, leva-nos a sermos intercessores, e ganhadores de alma, que as missões contagiem, todo o nosso ser, aleluia, aleluia, receba a bênção do Senhor, esta noite, então, ouvindo Jesus, fique de pé, a noiva de Cristo, levante as duas mãos, para os céus comigo, todos de pé, com as mãos levantadas, Oh Deus, obrigado, porque tu não tirasse, nesses anos, a paixão, do meu coração, não me fizesse, um pregador frio, não me fizeram, obrigado, porque ainda sou crente, Jesus, obrigado, porque ainda sinto amor, pelos perdidos, da terra, obrigado, porque a vaidade, não entrou na minha alma, Jesus, ainda sou crente, segure na mão do seu irmão, para essa unção, de ganhador de alma, passar de mim, para você agora, levante a mão do seu irmão, com a sua mão, eu estou te falando, de coisa séria, o que está em jogo, aqui essa noite, é a almas, é a salvação do homem, aleluia, que é dinheiro, nenhum, pode comprar, aleluia, o que está em jogo, aqui, é a vida eterna, do homem, Senhor, vai passando, esta unção, agora, libera agora, esta unção, de ganhador de almas, libera esta unção, de missões, de evangelismo, libera agora, esta graça, libera agora, esta alegria, de ganhador de alma, libera esta fonte, Senhor, levanta jovens, pregadores, ganhadores de alma, desprovido de vaidade, Senhor, Senhor, na galeria, e aqui, no santuário, a glória, de Deus, está dentro, desta casa, abrace seu irmão, agora, abrace seu companheiro, por três minutos, comungue com ele, no espírito missionário, comungue com ele, com pastor da igreja, comungue com ele, com departamento, de missões, comungue com ele, com as cem famílias, de homens e mulheres, que são sustentados, por esta igreja, comungamos, do mesmo espírito, o sentimento, mais nobre, o sentimento, de missões, Senhor, Senhor, tu sabes, o anelo, que há em minha alma, é como o fogo, bem aceso, em meu coração, Senhor, pergunto, por que é, que eu não posso, andar, pelos países, deste mundo perdido, eu quisera, ir ao campo, missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles, quase mortos, sem saber, que há um Deus, eu quisera, eu quisera, anunciar, mesmo, aqueles, quase mortos, sem saber, que há um Deus, eu quisera, eu quisera, anunciar.